Mas, Vanessa, tem uma outra obra redentorista muitíssimo importante, que é a nossa editora, que você vai contar pra gente um pouquinho dessa história, né? Na verdade, Padre, quem vai contar pra gente é o Alex Rodrigues, que visitou, foi até a nova sede da editora redentorista, que foi recentemente inaugurada. Com o espaço ampliado, a nova sede está mais preparada e também acolhedora. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Bom, e como vocês já puderam acompanhar, estamos aqui num lugar super especial e novinho em folha. Eu tô falando da editora redentorista, inclusive tem esse jardim aqui logo no momento em que você acaba de chegar, com essa vista super agradável. E eu vou te convidar pra entrar com a gente agora, pra conhecer um pouco mais desse local que tem muita obra interessante. Chega aí. São aproximadamente 130 obras que estão em catálogo aqui na editora redentorista. Obras que abordam vários assuntos diferentes relacionados à nossa fé católica. E eu tô aqui pra conversar com o irmão Marcos Vinícius, diretor aqui da editora redentorista. Uma satisfação estar aqui com o senhor e eu queria que o senhor contasse um pouquinho pro pessoal que tá em casa o que é esse projeto da editora redentorista. A gente já viu que opções não faltam. Por detrás desse projeto está a herança espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Nosso fundador, ele escreveu mais de 100 obras para poder evangelizar. E nós, como missionários redentoristas, genuínos filhos de Santo Afonso, damos continuidade a esse seu legado de evangelização por meio da imprensa. Irmão, eu sei que são muitas obras que estão aqui. Até tinha dado uma olhada em algumas. Os valores também já estão pro pessoal que visita aqui em cada uma. Tem dos mais diversos valores. Tem um aqui que o senhor goste mais, que chame mais atenção, que tem sido mais procurada, que o senhor queira apontar pra gente? Tem sim. Tem uma obra de Santo Afonso. Ela está desse lado de cá. É o Visitas ao Santíssimo Sacramento e a Maria Santíssima. É um livro de Santo Afonso, muito especial, é muito... existem várias edições pelo mundo e durante a história foi traduzido para diversas línguas. E a gente está vendo o valorzinho aqui, 22 reais apenas. Isso mesmo. Nós temos o compromisso de procurar fazer com que a nossa editora seja popular, com preços populares, acessíveis ao maior número de pessoas para que possam adquirir e fazer uso para a sua vida espiritual. Um exemplar de cada está aqui a amostra, logo na entrada da Editora Redentorista, mas vamos conhecer um pouquinho mais de toda a estrutura que é oferecida por aqui. Bora lá, irmão? Vamos sim. Irmão, e aqui toda a estrutura. O senhor pode ir apresentando pra gente que está em casa, por favor. Muito bem. Aqui temos o comercial, aqui faz a distribuição, o atendimento aí àquelas pessoas que querem adquirir nossos subsídios. São muitas ligações, irmão? Vocês têm assistido? Muitas ligações, chamadas por telefone, mensagens por WhatsApp e também no nosso site. Aqui é a parte administrativa. Aqui tem toda a cozinha. Tem o lugar onde os nossos colaboradores fazem suas refeições. Aqui temos o editorial, onde preparamos os textos. E podemos dizer que os livros são feitos aqui dentro dessa sala. É um cantinho inspirador, então. Isso mesmo. E essa parte aqui é a parte da expedição, do estoque, podemos colocar assim. Ali a gente viu um exemplar de cada. Aqui é onde fica o estoque pra enviar pra todos os lugares. Justamente. Aqui fica todo o nosso estoque, os nossos títulos aí que estão no catálogo e que fazemos distribuição pra todo o Brasil. E eu tô vendo aqui, entre alguns exemplares, pro pessoal que acompanha a nossa programação, tem muito conteúdo do Pai Eterno aqui também. Exatamente. Podemos dizer que a editora redentorista é aquela que faz as publicações da devoção ao Divino Pai Eterno. Então, temos livros que falam sobre a história da devoção, o manual do devoto do Divino Pai Eterno, livros sobre a história do Santuário Basílica e toda a construção do novo Santuário também. E temos até livros infantis, como A Turma da Mônica Visita a Trindade, que é um livro que conta a história da devoção do Divino Pai Eterno, mas com a linguagem, com ilustrações voltadas para o público infantil. E agora, pra você que está nos acompanhando, a gente vai mostrar pra você também como é que faz pra chegar o seu pedido aí na sua cidade, aí no seu estado, mesmo que não seja Goiás. A gente já te conta. Irmão Marcos Vinícius, conforme prometemos pro pessoal que tá em casa, todo mundo que nos acompanha, em qualquer que seja cidade do Brasil, pode receber uma obra da editora redentorista. E como essas pessoas podem ter esse acesso? É muito fácil. É só acessar o nosso site, editoraredentorista.com.br e também pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp 0800 703 8353. Então temos uma equipe aqui preparada para atender com todo carinho, com toda atenção e nós enviamos para todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas o irmão Marcos Vinícius vai fechar aqui essa nossa participação, convidando o pessoal que tá em casa a visitar também a editora redentorista. Muito bem, nós estamos aqui e gostaríamos muito de receber a visita de vocês. Muito bacana. Padre, inclusive, eu vou fazer uma visita lá, viu? É mesmo, né? Para o irmão Marcos Vinícius, semana que vem eu tô lá gravando a Lodevoto pra conhecer. Você sabe que agora não é mais escala, é a editora redentorista, né? Exato, depois que teve essa inauguração eu ainda não tive a chance de ir lá. Você vai lá pra poder mostrar pra gente o prédio novo, o que que mudou no trabalho. Exatamente, vou mostrar todo o passo a passo. Bacana, por isso que a Lodevoto é bom, eu não perco não. Traz pra gente em primeira mão muita coisa do nosso trabalho e ainda por cima, ó, em várias edições aqui ao longo do nosso dia na TV Pai Eterno pra você não perder nada, viu? Não perca. Sempre acompanha aí nossa querida Vanessa Lobo prestando contas, né, Vanessa, desse nosso trabalho. É, padre. O Alodevoto é bonito por causa disso. Ele presta contas de todo o trabalho da missão redentorista, do santuário do Pai Eterno, da TV, da obra, pra que o nosso devoto se sinta pertinho do nosso trabalho de evangelização. E pra que eles possam perceber, né, padre, olha, tá sendo nessa realidade que a minha doação, que a minha contribuição está chegando. Todo o trabalho que a gente mostra na Lodevoto pode ter certeza, viu, que tem ali, ó, um pouquinho de você, da sua generosidade e das suas orações também.